É piazado um acidente aqui, um acidente com o fatal, dois caminhonetes aqui na baixada do do Ilanangito, nessa baixada aí, acho que eu atropelei todo mundo aí também, na minha frente aconteceu, o meu caminhão ali na frente, ainda bem que tá bem de freio, a gente encostando na caminhonete aqui cara, um acidente ó, agora chegou as polícia, tentando salvar o senhorzinho ali, mas não deu certo tirar ele de dentro, ficou atrapado, esse faleceu, e o outro foi socorrido.